Sempre que o dia amanhecer Penso que alguém é tudo que me faz ver Todas as cores que preciso pra viver Assim se o dia entardecer Tudo o que penso É que alguém já me fez ver Mas o que eu quero é suas cores viver Mas quanto tempo tenho que esperar Pra encontrar a felicidade Cada vez que o sol brilhar Em qual horizonte você está Mesmo se o dia anoitecer Penso que você É tudo que me fará ver Todas as coisas e as cores Que eu viver Mas quanto tempo Tenho que esperar Pra encontrar a felicidade Cada vez que a lua se mostra Em qual horizonte você está Sempre que o dia amanhecer Tudo o que eu quero É que você me faça ver Todas as cores que preciso pra viver 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 Todas as cores que preciso pra viver